Olá, bom dia meus irmãos, meus amigos, louvamos ao nosso Deus pela sua bondade e misericórdia. Estamos próximos do fim de mais uma semana, os desafios foram grandes, mas pela graça de Deus, o Senhor nos deu a vitória. Apesar das nossas fraquezas, nosso Deus sempre está pronto para nos auxiliar. Amigos, estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor e para isto vamos orar a fim de que o Espírito Santo possa guiar-nos. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu cuidado para connosco. Obrigado pela tua graça. Ao meditarmos na tua palavra, queremos pedir que teu Espírito possa nos conduzir e nos dê entendimento. Cerca-nos com a presença dos teus anjos. Suplicamos e agradecemos pela fé no nome de Jesus. Amém. Meus amigos, antes de prosseguir, quero-vos pedir que possam fazer algo importante para que os nossos vídeos e o nosso canal sejam divulgados. Dê o seu like, inscreva-se, faça comentário. Não esqueça de compartilhar a mensagem da palavra de Deus com os teus amigos. Ontem nós abordamos sobre a evolução do cristianismo e vimos como desde o ano 31, em que foi fundada a igreja cristã e até os nossos dias, como inimigo, trabalhou para fazer com que o cristianismo degenerasse. Mas Deus está sempre no controle e guiando o seu povo. O tema de hoje diz-nos semelhança. Jesus tinha incumbido os discípulos de testemunharem dele, em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mas, uns dois anos depois do Pentecoste, muitos dos crentes permaneciam em Jerusalém e queriam sair. Pensavam que Cristo voltaria depressa e não gostavam dos gentílios. Então, Deus permitiu a perseguição para que saíssem de Jerusalém para a Judeia e Samaria. Porque Jesus, quando ordenou-lhes, disse, Ide, a Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, anunciando e sendo testemunha. E surpresa! Os samaritanos receberam o Espírito Santo. Isto que nós vemos nos versos 5 a 17. Então, Deus guiou Filipe ao Etíope, provavelmente um gentil convertido ao judaísmo. E nova surpresa que aconteceu, esse Etíope aceitou Jesus e foi batizado. No livro de Atos, capítulo 10, relata a emocionante história do centurião Cornélio. A providência divina dirige tudo, derrubando as barreiras culturais e facilita a conversão do militar romano, família e amigos íntimos. Pedro, acerca disso, esclareceu. Como todos sabem, muito bem, um judeu está proibido, pela sua religião, de se juntar a um estrangeiro, de entrarem na sua casa. Mas Deus mostrou-me que não devo considerar ninguém impuro ou indigno. Versos 28 e 29. Na realidade, meus amigos, ninguém deve ser considerado impuro. O mais pior dos pecadores não deve ser considerado impuro. Não é na questão do contexto do pecado em si, porque o pecado nos torna impuros. Mas não é por este motivo que nós estamos destituídos de ser salvos. A salvação alcança qualquer pessoa. Aquela pessoa que nós achamos que não merece por causa dos seus pecados, Cristo olha para ela e diz, eu não te condeno, venha, eu te salvo, eu te liberto deste pecado, eu te curo destas enfermidades espirituais e te faço uma nova criatura. Pedro, naquele incidente, naquela situação, Pedro pregou-lhes, pregou aos familiares do militar romano, do Cornélio, a palavra e, para surpresa, o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios e eles foram batizados. Dez ou doze anos mais tarde, o Espírito Santo instruiu os líderes da igreja de Antioquia a separarem Paulo e Barnabé para o ministério entre os gentios. E foi então que a igreja cristã começou a evangelizar o mundo. Meus amigos, semelhante é a experiência do movimento diventista com o movimento da igreja primitiva. Depois do desapontamento de 1944, os nossos pioneiros mantiveram a esperança de que Jesus voltaria dentro de pouco tempo. Daqui, resultaram duas posições dentro da comunidade. Uns não sentiam-se responsáveis por evangelizar o mundo e rejeitavam a ideia de se organizarem em mais uma igreja. Ah não, organização de igreja? Pois vão começar a nos olhar com desdém. Não concebiam que Deus pretendia que iniciassem um movimento global, um movimento que atingisse o mundo inteiro. Mas em novembro de 1849, Ellen White teve uma visão que incluía uma mensagem para Tiago White. Olha a mensagem. E realmente hoje, as revistas, as literaturas adventistas chegam a toda parte do mundo. Até em lugares onde nós não podemos penetrar, a palavra do Senhor pode ser levada através das literaturas. Ela imaginou um movimento global. Mas foram necessários muitos anos para os pioneiros, incluindo a irmã White, entenderem o total significado destas palavras. A lição é óbvia. Demorou para que a igreja cristã entendesse a extensão da missão que Deus planeou que realizassem. Assim como levou tempo para os pioneiros adventistas compreenderem a extensão total da missão que Deus projetou para eles. E a questão que fica para nós refletirmos esta manhã é Será que nós, nesse tempo, compreendemos tudo o que Deus pretende realizar por nosso intermédio no fim do tempo? Será que nós compreendemos isso? Estamos cientes daquilo que Deus pretende para a igreja adventista? Para você, meu amigo, que é cristão nesses últimos dias? Muitos de nós temos compreensão equivocada. Alguns pensam que é para sair da igreja, formar grupinhos selectos. É para apontar os erros da igreja. Outros dizem que não, a igreja agora é Babilônia. É isso o propósito de Deus para a igreja adventista no fim do tempo? Que cada um de nós continuemos a estudar as palavras do Senhor, em especial o livro de Apocalipse, capítulo 14, onde define o propósito de Deus para a igreja de Deus nesses últimos dias. E possamos ficar firmes e inabaláveis nesse propósito. Deus possa nos guiar ao longo deste dia de preparação para o sábado. E com oração e humilhação, buscarmos conhecer a vontade de Deus para nós. Vamos orar. Amado Deus, obrigado porque o Senhor tem um propósito especial para o teu povo em todas as épocas. Muitos de nós estamos equivocados com o propósito do Senhor para esse tempo do fim. Perdoa-nos e aí dá-nos entendimento. Ajuda-nos a nos unirmos-nos do propósito de Deus. Conhecer a tua vontade, teu plano e seguir os teus designos para que não possamos fraquejar. Dirige-nos o dia de hoje. Ajuda-nos a fazer a nossa preparação para o encontro contigo no teu santo dia. Fica conosco. Abençoa os nossos familiares, amigos, parentes e até aqueles que nos aburecem. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Suplicamos e agradecemos pela fé no nome de Jesus. Amém. Prezado irmão e amigo, tenha um dia feliz. Que o Senhor possa guiar os teus passos no seu propósito, nos seus designos que Ele tem para a vida de cada um de nós. Um grande abraço. Nesto Cremas Channel, o canal de esperança, viva com esperança, através de estudos bíblicos, estudos proféticos, meditações e reflexões neste canal. Amém. 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 Amém.